Tendo número suficiente de vereadores, gostaria de convidar o vereador Vinícius Simões para fazer a leitura do texto bíblico. Boa tarde a todos. Leitura do texto bíblico. Cabe ao homem fazer projetos no seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa as almas. Confia no Senhor todos os teus negócios e os teus projetos e terá bom êxito. Lido o texto bíblico, seu presidente. Convido o vereador Davi Ismael a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bem devagar, para não afetar o coração. Ata da centésima vigésima sétima sessão da segunda sessão legislativa da décima sétima legislatura da Câmara do Estado. A Câmara Municipal de Vitória, realizada aos 11 dias do mês de dezembro de 2014. Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco. Com registro das presenças dos vereadores Luiz Emanuel Marcelão Namichek, Reinaldo Bolão Zezito, Fabrício Gandini, na presidência. Estando ausente, o vereador Davi Ismael, em atestado médico, já regressado, interrompido. O membro deu por aberto os trabalhos relativos e solicitou o senhor vereador Zezito Maio. A gente lê-se para ceder a leitura do texto bíblico, que leu o sábado e a lua nova. Compareceu o vereador Luizinho Nami, Rogerinho e Anderson Marinho. Lida seguiu o expediente interno, constando a leitura dos projetos. Requerimentos de plenário, 903 e 904, de autoria do senhor Marcelão. Realização de a pública sobre estacionamento rotativo em Jardim da Penha. E audiência pública sobre estação rádio base, ERB. Desafios e impacto no município. De autoria do vereador Luiz Emanuel, solicitando que seja comunicada Adriana Esperandio, que não faz necessário o seu comparecimento nesta Casa de Leis. Luiz Emanuel compareceu no início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias. Namo e cheque, descanseia pela decoração de Natal no Parque Moscoso. Salientou os comerciantes da cidade, estão se sentindo seguros. Encerrou dizendo que o atraso na obra da Leitão da Silva se deu pelas ações complexas. Luiz Emanuel, para falar um pouco do que será a posse da presidente Dilma, mostrou-se muito interessado e curioso saber qual será o seu discurso. Fez um relato importante dos dados econômicos. Falou da responsabilidade de essa Casa no ano que se inicia, onde terão os maiores investimentos no orçamento de 2015. Falou do retrocesso no orçamento de 2016, que ele não entende. Fez indignação em forma de protégio, dizendo que não se pode guardar dinheiro e faltar serviços básicos para a população. Relatou que é inadmissível inaugurar uma obra inacabada, como no alto do bairro Conquista. Finalizou dizendo que passaram mel na boca de alguns vereadores, mas tem outros que não aceitaram. E disse que está muito preocupado com isso. Para falar que a hora é agora desta Casa discutir, é participar da votação do orçamento do município destacando prioridade, falou que é o momento dos bairros menos favorecidos serem contemplados, destacando como a construção de creche, ciclovia e iluminação. Fabrício Gandini falou da entrega feita no relatório da Comissão da Vernada e Governo, dizendo que foi um dia histórico. Esse citou o nome de alguns desaparecidos no regime militar. No segundo momento, discorreu sobre a execução do livro Memórias da Câmara. No dia 30, terá essa oportunidade. Diz-se que todos deveriam lê-lo. O livro já está pronto? Ah, mas lê depois que estiver pronto. É lê depois que estiver chegado. Ah, está, vamos lá. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico dos mesmos para início da ordem do dia. Tendo confirmado, Davi Ismael, Devani, perdão, Davi Ismael estava afastado. Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, além do presidente Fabrício Gandini, com a presença de 12 vereadores, mantido. Três votos sim, cinco votos não e quatro abstenções. Mantido por cinco votos sim, cinco não e duas abstenções. Seis votos sim, projeto de lei 123, contido, de autoria do vereador Davi Ismael. Discutido pelo vereador Serjão, rejeitado por oito votos não. Três votos sim, do plenário encaminhado, aprovado. Nove votos sim, duas abstenções, que modifica a redação do artigo. Aprovado por oito votos sim, Luiz Emanuel, que dispõe sobre a criação da feira de adoção nas dependências da Câmara Municipal. Justificado pelo vereador Luiz Emanuel, Neuzinha, Vinícius, Max, Zezito, Nami. Discutido pelo vereador Luiz Emanuel. Oriundo do Poder Executivo, vereador Devanir Ferreira. E aprovado pelo plenário. Ausentou-se do plenário, vereador Devanir Ferreira. Aprovada emenda. Contido no processo que dá nova redação ao artigo 18. esgotada a pauta do dia, o presidente declarou a sessão encerrada. Convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima, hoje, 16 de dezembro, 16 horas, para o qual designou expediente interno e externo, ordem do dia, trabalho das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou a sessão às 18 horas. Do que para constar, foi lavrada a presente ato. Que a parlida e aprovada vai assinada pelo presidente e pela secretária. Ata lida como redigida, senhor presidente e senhor futuro vice-presidente Vinícius Simões. Consulto o plenário, se alguma retificação a ser feita na ata lida pelo vereador Davi Ismael. Não havendo considerado aprovado. Leitura do expediente interno. Vereador Anderson Marinho. Convidar o vereador Anderson Marinho para fazer a leitura do expediente interno. Boa tarde. Expediente interno. Prefeitura Municipal de Vitória, revoga o expositivo da lei 7.7363, 4 de abril de 2008. Projeto de lei do vereador Marques da Mata. Declarando a utilidade pública do Clube Senado de Brasil Espírito Santense. Projeto de resolução dispõe sobre a filiação da cana do Espírito de Vitória, sua associação brasileira e escola de utilidades ativas de contas. Indicação do vereador Vinícius Simões. Indicação do vereador Neuzinho de Oliveira. Indicação do vereador Davi Ismael. Indicação do vereador Anderson Marinho. Indicação do vereador Zezito Maio. Indicação do vereador Marques da Mata. Indicação do vereador Luiz Emanuel. Indicação do vereador Luiz Coutinho. Indicação do vereador Vinícius Simões. Indicação do vereador Fabrício Gandini. Indicação do vereador Rogerinho Pinheiro. Indicação do vereador Rogarinho Pinheiro. Indicação do vereador Anderson Marinho. Indicação do vereador Davi Devani Ferreira. Indicação do vereador Serjão. Voto de pesar pelo falecimento do senhora Zita Dorit. Vereador Luiz Emanuel. Voto de pesar do vereador Serjão no uso de suas atribuições regimentais. Requer que seja inserida em ata de profundo pesar pelo falecimento do senhor William Batista Araújo. Requerimento plenário do vereador Fabrício Gandini. Requer a realização de audiência pública com o tema Implantação de uma área para cães no bairro Jardim Camburi. Requerimento de informação vereador Luiz Emanuel. Solicita informação sobre o pagamento a título de produtividade, comissão ou gratificação ao secretário municipal de fazenda. Requerimento de informação Neuzinho de Oliveira. Requerimento de informação acerca do quantitativo de pessoas na lista de espera do programa Porta a Porta. Com seus respectivos nomes, completos, endereços e telefonemas e telefones. Requerimento de informação Neuzinho de Oliveira. Requerimento de informação acerca de instrumentos jurídicos firmados pela atual gestão que prevém cooperação técnica, compartilhamento de tecnologias, recursos e servidores. Requerimento de informação Neuzinho de Oliveira. Requerimento de informação acerca de todas as áreas afetadas, administradas pública municipal. Requerimento de informação requerimento de informação acerca do relatório anexo referente ao Parque da Pedra da Cebola, da Mata da Praia. Requerimento de informação. Isso aqui é o que, excelente? O voto de louvor do vereador nome-cheque. O vereador signatário, uso de suas prerrogativas regimentais, requer ouvido o plenário e seja registrado nos anais da Câmara. Voto de louvor para professora e escritora Cátia Viaglio Nogueira, pela edição do livro Minha Cariacica, através da lei João Bananeira. Voto de louvor do vereador Luizinho Coutinho. Voto de louvor artista plástico capixaba, senhora Pauletti. Sachê Avelar, pelo desempenho e dedicação, trabalhos há 15 anos, atendendo crianças com necessidades especiais na oficina Artes Vitória. Voto de louvor do vereador Luizinho Coutinho, ao mestre Reginaldo Salles, pelo desempenho e dedicação à frente da banda de Congo Amores da Lua. Voto de louvor do vereador nome-cheque, o vereador signatário, suas prerrogativas regimentais, requer ouvido o plenário e seja registrado nos anais da Câmara. Um voto de louvor para a diretora eleita, seja registrado nos anais da Câmara. Um voto de louvor para a direção eleita, Deizane Costa Santos Pluné, toda a comunidade, colar no processo democrático das eleições, para a diretora Semeia Álvaro Fernandes Lima. Só dá nome-cheque aqui hoje. Voto de louvor do vereador Vinícius Simões, a Associação de Moradores do Centro de Vitória, neste ato, representado pelo senhor Eugênio Inácio Martini. Voto de louvor do vereador Luiz Emanuel, a Hilda Cabaz, chefe de cerimonial do Palácio do Governo, pelo recebimento da comenda Jerônimo Monteiro. Voto de louvor do vereador Sérgio Peluso, pela compuresmação de a Gazeta, potencia do vencedor regional do Prêmio Ministério Público do Trabalho, de jornalismo com a reportagem campeã da região sudeste, denominada a rotina desumana da colheita do café, publicada em junho na Editora de Economia. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, requer o requerimento do plenário que seja inserido em ato um voto de louvor à escritora Márcia Couto Zanandrea. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, requer ouvido no plenário que seja inserido em um ato um voto de louvor na escritora Ana Cláudia Simões Lima. Voto de louvor do vereador Devani Ferreira, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer ouvido o plenário que seja registrado nos anais da Câmara Municipal de Vitória. Em ato um voto de louvor para o Instituto de Avaliação e Experiências de Engenharia no Espírito Santo, por acaso um voto de louvor do vereador Devani Ferreira. No uso de suas prerrogativas regimentais, requer ouvido o plenário que seja registrado nos anais da Câmara Municipal de Vitória. Em ato um voto de louvor para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Ministério Público a todos os profissionais, pela importante atuação no desenvolvimento do nosso Estado. Voto de louvor do vereador Devani Ferreira, para a Superintendência de Pesca, por ocasião da comemoração do Dia do Engenheiro de Pesca, a todos os profissionais pela importante atuação no desenvolvimento do Estado. Voto de louvor do vereador Sérgio, para o escritor Levi Pereira de Menezes, pelo lançamento do seu livro, intitulado O Eu Impossível, Entre Sombras e Luz. Voto de louvor do vereador Sérgio, para o porão de palha, pela comemoração dos seus 50 anos de trabalho, no quesito decorativo, com o conceitual atual e diferenciado, com a mistura dos estilos clássicos e contemporâneos, ideais para memorizar os mais diferentes tipos de ambiente. Lido, expediente interno, senhor presidente. Caminhe-se, inclua-se na ordem dos projetos lidos. Presidente, antes de vossa excelência colocar o expediente interno em votação, a indicação 5.733, barra 2014, contida no processo 10.680, barra 2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória, a providência para que os moradores do centro de Vitória, que possuem isenção no rotativo, se a gente está contemplado no edital, possam estacionar gratuitamente em outras vias além da rua de sua residência. Eu gostaria de pedir ao vereador Vinícius Simões, se essa indicação que ele está fazendo ao prefeito, se ele é morador do centro, se vai dar a gratuidade dele lá na Praia do Canto. É isso? Só no centro da cidade? Ok, obrigado. Defiro todas as indicações, voto de pesar. Em discussão, em discussão das demais proposições. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Encerrado o pequeno expediente, passamos a hora das lideranças partidárias no grande expediente. O vereador Davi Ismael, líder do PSB, pelo tempo de 5 minutos. O vereador Anderson Marinho, líder do PRP, pelo tempo de 5 minutos. O vereador Anderson Marinho, líder do PRP, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente dessa Casa de Lei, senhores vereadores, nobres, colegas. É com muita satisfação que o Partido Republicano Progressista ele finaliza o ano de 2014 com um dos maiores crescimentos de partido. Fazendo nada mais, mas de forma um pouco diferenciada dos outros partidos, que é a construção de uma chapa que deu condições de eleger três deputados federais, estaduais e com a possibilidade de um federal. O Partido Republicano Progressista ele com sua estratégia de crescimento com responsabilidade nacional ele cria um desenho de acordo com a conjuntura política de cada município. E o partido a partir de 2015 ele começa a organizar como todos os outros partidos o movimento de um processo de 2016. É um movimento natural é um movimento legítimo e é necessário que se faça em 2015 porque a legislação permite esse movimento de filiados de construção. mas existe alguns processos que está tramitando na Câmara Federal alguns processos que está tramitando no Senado de mudança e cria uma ansiedade muito grande nas novas lideranças que estão em ascensão nos municípios e no Estado. se vai ter coligação se não vai ter coligação se mantém a coligação se vai ser voto distrital se não vai ser se é legenda se é polista então é natural mas cada partido vai fazer o seu dever de casa como o PRP vai fazer o dever de casa. mas existe um grande problema que se passar na Câmara e se for votado em Brasília que é vereador Marcelão e vereador Sérgio que é o fim das coligações o fim das coligações ele me parece que ele só atende quem tem a caneta por que? vamos contextualizar hoje a chance maior de fazer mais vereadores seria quem tivesse na chapa do PPS que está na máquina que está na máquina vereador ou quem tivesse que está na máquina e aí hoje o PPS poderia fazer de 4 a 5 vereadores garantidos o poder de influência de de trazer liderança por estar na máquina e a máquina é grande daria isso então é reflexão que devemos fazer local no município de Vitória nesse quesito do fim das coligações tem mais 40 segundos da parte vereador se não for atrapalhá e e com esse desenho o que que eu vejo hoje o que que eu vejo quando tem um governo quando tem um governo que parece que tem bola de cristal parece que vai ter o fim das coligações que quando você não dialoga vereadores quando você não conversa quando você não conversa não dialoga dá a ideia que você já sabe o que que vai estar definido lá na frente é bola de cristal a mãe de nada nem fala a mãe de nada que já morreu mas parece que já está definido que não precisa do partido A não precisa do partido B porque se olhar eu não sei hoje quantos partidos que hoje legitimamente estão com o atual governo eu não sei eu não sei quantos partidos hoje estão com o atual governo mas me parece para o atual governo que já está definido e parece até que a chapa até puro sangue com o presidente que é candidato pelo PPS a reeleição e com o vice do PPS me parece que esse desenho já até ouvi isso de algumas lideranças da comunidade que faz reunião constantemente com o subsecretário aí de coordenação política é isso que eu ouço se quiser que depois eu dou o nome muito obrigado obrigado vereador antes Marinho vereador Zezito mais pelo tempo de 5 minutos ausente vereador Rogerinho líder do PHS pelo tempo de 5 minutos vereador Rogerinho você me dá vossa excelência me dá 30 segundos só para responder o vereador Balão sobre o questionamento de vossa excelência é porque a região do centro vereador Balão a vossa excelência sabe ela é uma região antiga muitos condomínios dali não tem garagem diferente da Pré do Canto que são condomínios já mais atuais e que possuem muitas garagens então assim esse problema ele acontece mais no centro por isso ok porque a pessoa ela 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 não tem garagem então ela solicita gratuidade mas ela vai estacionar ali já tem carros ali então foi por isso pelo fato do centro ser uma região que possui condomínios muitos sem apartamento sem garagem a minha preocupação vereador era de estender isso a outros bairros não não era isso a preocupação e vai poder parar lá no obrigado vereador vai poder parar obrigado obrigado pela parte saudar a todos os vereadores dizer que a bancada completa do PHS nessa casa está feliz aqui representando essa grande bancada como representando essa bancada eu me sinto feliz estar aqui fazendo mais uma fala acabamos de ter a notícia que a sessão caiu lá na assembleia legislativa uma discussão importante que a cidade está vivendo política né ansiosa sessão caiu e de uma forma assim triste eu vejo esse movimento mas deixo meu abraço aí ao Renato minhas considerações aí que é uma grande pessoa e torço muito por ele mas o que eu vim aqui para estar falando para todos aqui nessa casa é que hoje eu obtive uma informação vereador Fabrício presidente dessa casa por sinal durante o meu mandado o mandado foi o melhor presidente que eu já tive aqui durante o meu mandato quer dizer não durante esses dois anos né de mandato então assim presidente vossa excelência foi o melhor e o único não a seleção exenta ele Davi e eu então é difícil alguém reconhecer isso né presidente a bancada toda do phs aqui nessa casa reconhece mas eu quero passar para vossa excelência que ficou chegou os meus conhecimentos hoje e vossa excelência é uma testemunha viva que durante esses dois anos eu sempre defendi aqui vereador vereador Luiz Emanuel a limpeza ali da região da de Maruípe da Grande Maruípe aonde inclui-se principalmente a parte alta né dos morros eu fiquei sabendo hoje que no novo contrato de limpeza da Secretaria de Serviço da cidade vai ser passado vai ser colocado somente o que ele tratou que faz aquela limpeza ali vossa excelência aí Clebinho que é presidente da comunidade de Andorinhas também tá nesse no que eu vou falar agora vai passar uma vez por semana ali naquela região então assim é uma vez por semana é em cada região da cidade de Vitória olha se todos os dias não estava dando conta imagina passando uma vez por semana então assim fiquei sabendo isso hoje que começou a valer hoje vereador Luizinho então assim se eu já reclamava né podendo tá limpando ali a região todos os dias e assim mesmo ficava lixo vereador vereadores e aí eu já falo pro Rodrigo Ramos né pra que se tivesse uma informação melhor sobre essa questão trouxesse pra essa casa já fico imaginando vereador Luizinho como é que vai ser discussão aqui porque eu quero o tratamento daquela região Andorinha Santa Marta Barre da Pé Itararé Jona Dark São Cristóvão o mesmo tratamento que se dá pra Praia do Canto pra Jardim Camburi pra Jardim da Penha eu quero o mesmo tratamento afinal de contas nós não somos duas cidades nós somos uma cidade só então assim se lá tá limpo eu passei pela orla de Camburi no sábado olha diga por sinal a limpeza o cuidado ali daquela orla realmente estava linda a orla de Camburi no sábado aquele bonito sol mas aí eu quero dizer pra vocês que essa mesma limpeza e esse mesmo cuidado eu gostaria que tivesse também na região da Grande Maruí então assim já deixo as minhas considerações presidente e eu já peço desde já o Rodrigo Ramos que trouxesse mais informação sobre essa questão obrigado boa tarde boa tarde a todos encerrada a hora das lideranças partidárias passamos os oradores inscritos vereador Neuzinho de Oliveira pelo tempo de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores assistentes da galeria trabalhadores hoje eu gostaria de parabenizar a instituição da AMAIS associações de mães e amigos de criança autista e parabenizando também aos jogadores os craques entre eles Giovanni que estava lá né no Engenheiro Araripe no sábado fazendo o gol azul que teve um jogo de solidariedade a mais um jogo onde tudo que foi angariado de recursos foi para investimento na associação de amigos e mães de crianças autistas do estado do espírito santo e nós começamos a observar que falar de autismo uns 3, 4 anos atrás era novidade e agora começou realmente a ser disseminada a importância a necessidade de estarmos trabalhando e investindo nessas crianças nessas pessoas que são que necessitam de uma atenção especial além delas a família por isso eu quero parabenizar pelo evento que aconteceu no sábado eu pude estar lá e dizer que foi maravilhoso porque quem fez o grande gol quem foi o grande vencedor naquele momento foi não só foi a instituição mas foi as crianças vereador Luizinho a mais ela começou a receber esse investimento e hoje ela precisa de liberar alguns documentos para parceria por isso quero também fazer uma solicitação ao novo governo do estado que vai estar tomando posse um olhar atencioso com os documentos que tramitam para que a mais tenha os seus convênios de fonoaudiólogo de profissionais psicólogos para aquela instituição hoje ela atende apenas 180 crianças mas temos muitas crianças na lista de espera e precisa de pessoas capacitadas o governo liberando alguns funcionários do governo para estar trabalhando médicos fisioterapeutas para trabalhar junto com aquela instituição então eu quero parabenizar ao mesmo tempo eu gostaria aqui de fazer uma ressalva e de pedir a atenção as unidades de saúde da prefeitura de vitória hoje é uma peregrinação para você conseguir fazer uma cirurgia vamos citar um exemplo você uma senhora caiu no serviço quebrou o punho há oito meses atrás ela foi para clínicos acidentados como não é uma cirurgia que corre risco devida ela tem que voltar ao posto de saúde para marcar uma consulta para ser encaminhada ao cirurgião geral ela não vai fazer sua cirurgia de imediato as cirurgias de imediato são as que correm risco de vida uma facada um atropelamento um tiro mas ninguém quer tomar ninguém essa senhora então volta a unidade de saúde para ser marcada um clínico geral para ser encaminhada ao especialista cirurgião geral isso faz oito meses então estivemos hoje na secretaria estadual e ela conseguimos através do número do cartão do SUS localizar que ela talvez pode ser atendida no dia 7 de fevereiro porém então oito meses nove dez meses ela compunha o quebrado afastado do seu trabalho é uma pessoa e sentindo dor sentindo muita dor porém medicar não está sendo mais suficiente eu acho que essa peregrinação da população quando ele precisa do especialista quando é uma coisa é diferente de você estar em casa e eu vou marcar um check-up com um cardiologista você não precisa esperar dar um infarto para marcar mas se você infartou e você precisar de marcar o médico e você precisava de um cateterismo com certeza às vezes entupida você vai infartar porque esse retrocesso é um retrocesso é um retrocesso se uma pessoa cai ou é atropelada quebrou uma perna ou um braço está no São Lucas eles vão mobilizá-lo não vão fazer a cirurgia de imediato porque não é uma cirurgia que tem risco de vida essa pessoa vai para o final da fila porque o atendimento é de urgência e emergência o paciente de urgência e emergência que chega vão ser feitas as cirurgias e esse paciente vai para casa para ele agendar uma cirurgia chama um alerta que estão suspensos há mais de um ano nas cirurgias de ombro cirurgia de ombro há mais de um ano estão suspensos então aqueles trabalhadores que trabalham na construção civil que pegam saco de cimento que ficam com problema no ombro na junta esses tem mais dificuldade de conseguir um médico e isso é muito sério porque também estou falando isso nós temos uma paciente politraumatizada em fase de consolidação com fratura em ambas as pernas 75 anos acamada na comunidade do bairro resistência dona Juracy Braga ela está esperando para tirar sua trastectomia ela tem 8 meses que sofreu um acidente ela fez a cirurgia das pernas porém colocou a tráqueo e hoje ela precisa de uma cirurgia toráxica depois ela está dentro do São Luque eles deram alta para ela ir para casa para ir para o posto para marcar mas o mais interessante protocolo número 1119 228 914 protocolado no dia 5 no dia 5 de mês de novembro hoje nós somos hoje nós estamos em dezembro essa senhora está acamada vereador Bolão e o protocolo sumiu não está no sistema não estava no sistema então a gente chama a atenção muito mais também do que o poder público é quando o servidor ele se propõe a servir que realmente sirva igual nós estamos vereador nos propondo servir somos servidores públicos agora quando uma uma pessoa simplesmente perde um documento de um paciente numa unidade de saúde eu acho que ele tem que ser avaliado esse tipo de servidor ainda fica nervoso quando questionado por algum familiar mais nervoso ainda se o vereador for porque acha que o vereador está querendo alguma coisa então atenda com excelência que você não vai ser fiscalizado e nem cobrado apenas atenda com excelência eu vou chamar a atenção porque muitas das vezes é muito fácil a gente cobra dos superiores mas sabemos que tudo é uma corrente nós precisamos do trabalhador que dirige a ambulância que quando ele vai buscar o paciente ele vai com excelência que o rapaz a pessoa da recepção atenda com excelência que os médicos atendam com excelência por isso eu venho aqui conclamar essa casa realmente fazemos um trabalho de fiscalização no intuito de dizer que o trabalhador ele precisa se colocar no lugar do outro todos em geral quando eu falo dessa questão da fiscalização dá-se uma impressão de oposição mas é o nosso papel está escrito na lei orgânica é a nossa obrigação fiscalizar no intuito de melhorarmos a qualidade e se hoje se hoje o executivo ele começar a fiscalizar alguns servidores ele vai ver que muitos programas que o executivo coloca não é executado porque também tem servidor que não está afim ele quebra a corrente quebra a corrente se você for nos PAs faça um teste vá no PA sábado domingo por volta das 16 horas você só vai ser atendido após as 20 21 horas o plantão do dia te deixa para o plantão da noite isso é um absurdo então eu venho aqui a essa casa dizer que a comissão de saúde foi convidada convocada e convidada a uma reunião dos vereadores que a gente recebeu pelo sim de saúde os representantes que estão convidando a gente vão estar aqui para participar da nossa reunião do dia 18 que querem trazer algumas pautas e eu gostaria que a comissão de saúde num contexto geral suplente titular que eu acho que a comissão é composta por nós todos estejamos aqui no dia 18 às 14 horas para realmente ouvirmos a aclamação e o que aflige o que aflige alguns trabalhadores a estarem quebrando essa corrente muito obrigada excelência próximo orador escrito vereador Zezito Maia pelo tempo 10 minutos senhor presidente senhores vereadores pessoal da galeria apesar da semana agitada vereador Sérgio eu soube vereador Devani quando estava a maior a maior temperatura na panela o vereador Nambi estava lá em Birassu lá na no templo lá do de budismo lá que vai ser zen assim como é o nome daquele budista lá Nambi estava lá por isso que nós não achamos ele ninguém achou o vereador Nambi tranquilíssimo mas senhores vereadores estamos chegando a um mais um ano vereador Davi e espero que vossa excelência esteja nova carregou as baterias e a vida segue Davi seja bem vindo a vida é assim mesmo temos que segurar na mão de Deus e seguir em frente senhores vereadores queria dizer para vocês que sexta-feira vai ter um debate aqui nessa cama às 14 horas onde convidamos o secretário de finanças que vai falar para o orçamento e no dia de sexta-feira vereador Sejão veja bem note bem que eu vou falar aqui vai ser o dia que nós podemos vereador Bolão tirar as dúvidas que todos os vereadores tem vereador Vandos não adianta um falar com o outro por exemplo tem no ar que tem 150 milhões para fazer um aquário na cidade de Vitória 150 milhões tem no ar eu não sei se é tudo isso ou não está nós temos que estudar o orçamento temos que ver vereador Rogerinho o que é recurso próprio o que vem de captação porque se os recursos que for fazer captação do governo federal não cabe emenda nossa não cuidado nós vereadores que vamos fazer emenda e hoje daqui a 10 minutos senhor presidente acaba vereador Neuzinho o prazo das entregas das emendas e apesar da discussão vereador Vandos na história recente dessa cidade e das capitais do Brasil ninguém fica sem votar o orçamento nem que seja no ano que vem vereador eu acho que nós temos que debater vereador Marcelão mas com responsabilidade com a cidade de Vitória nós não podemos deixar nós sermos a vítima nem o prefeito sermos a vítima temos que debater aqui que é essa casa de debater sexta-feira vereador Luiz Emanuel nós temos que estar aqui debatendo vai ser transparente nós reclamamos que não tem dinheiro nas regionais reclamamos que não tem que está indo dinheiro para a revitalização do centro como que vai ser a revitalização é só fazer jardim ou desapropriar alguma casa para fazer a revitalização não se faz só com jardim não vereador Serjão é os fios que vão debaixo da terra porque se for a revitalização para fazer só jardim relocamos o dinheiro para fazer outra coisa teve a iluminação pública que nós falamos se nós pegássemos os direitos tem gente que chega senhores vereadores diz eu vou dar um exemplo um antigo CIAC ali às vezes na própria secretaria de obras não tem dinheiro para comprar uma lâmpada não tem que comprar um reator é dinheiro da iluminação pública compra escolha um local dois locais na cidade e faz iluminação pública senhor presidente nós temos que ter responsabilidade com a cidade temos que debater até o fim não tem medo do enfrentamento junto com o prefeito junto com essa casa mas nós temos a responsabilidade de fazer o orçamento e o todo na cidade não o orçamento direcionado para meia dúzia de vereadores nem para 15 vereadores o orçamento direcionado da cidade e não vem com essa que é coincidência que aí é acolar é acolir que não deu para vir o governo federal não mandou uma parte dele temos que debater a cidade nem que seja dia 31 até as 14 horas se eu for chamado pela essa casa eu venho fazer meu dever cívico nessa casa vereador Bolão vereador Luiz Emanuel mas nós temos que nós temos que votar esse orçamento porque se não votar também vota para casa e fica um 12 e não é bom para a cidade temos que debater aqui temos que ter ganhos de causa para a cidade não tem derrotados nem ganhadores vereador Serjão o que tem que ter é a cidade nós não podemos aceitar é passar a mão no traseiro de 10 vereadores de 11 vereadores e 4 e na e 4 e na canoa de mamãe e 11 ou 10 e no remo de papai não pode isso não pode a cidade ela tem que ter responsabilidade com o todo ninguém que está aqui ninguém é bobo ninguém é otário ninguém é besta vereador Luiz Emanuel porque quando o rico rouba ele é miliante quando o pobre rouba ele é ladrão tem que parar com essa história tem que falar o que o povo sabe ouvir temos que vir debater o orçamento da cidade sim não temos medo de dizer se região A ou AB está sendo beneficiada onde geralmente tem 2, 3 vereadores até sabe por que vereador Luiz Emanuel vereador Devani tem vereador que pode estar na oposição beneficiado como o vereador Gandini foi como o vereador Marcelão está sendo não por direcionamento por questões das discussões da cidade vereadora Neuzinha não pode quando eu faço questionamento que botar uma rede lá na praia do Soar onde as bolas estão caindo não tem dinheiro mas vai fazer alguma coisa no centro de Jardim da Penha ou Jardim Camburi sei lá onde tem não pode ter esses problemas vereador Devani não pode ter problema onde não pode se fazer uma faixa em frente um templo religioso por indicação de um que é representante deles e se pode fazer uma curva na cidade que não foi feita nessa administração foi feito onde eu era líder não se pode onde fazer um retorno aqui por Almarte na época Jesus Nazaré não podia mas foi feito a cidade é um todo a cidade é um todo é como a mão da gente que tem cinco dedos quando é perfeita mas são diferentes mas os cinco dedos sem a mão sem a mão eles sem a mão ficar maneta não resolve nada vereador Sérgio temos que resolver o problema da cidade fui vereador com o atual prefeito Luciano aqui ele sempre botou e eu sou testemunha mas não estou fazendo 10% que ele fazia quando era vereador então ele tem que respeitar essa casa também todos nós sabíamos disso ele fazia emenda também silêncio para votar um projeto quando tinha uma discussão na cidade aí até brincando com o prefeito dessa casa nós botamos o apelido dele aqui até de Luluqueabo que ele escorregava mas isso é o parlamento que ele tinha dificuldade de votar ele achava que não era bom uma cidade a estudar eu não sei se ele fazia emenda não sei isso eu não sei então como mesmo era apelido vereador? não sei vossa excelência se a vossa excelência tiver problema como a sua atura vossa excelência procura um sua excelência tem dois problemas ou um psiquiatra um oftalmologista um neurologista um eu só vou indicar para o excelência eu sei que é o torrino eu só não vou indicar para a vossa excelência um um ginecologista também não sei se a vossa excelência mudou de sexo então eu já falei que Marcelão é o melhor aliado do prefeito Luciano Rezende aqui nessa casa vossa excelência é o maior aliado do prefeito eu estou até desconfiado nisso porque quando a gente vai um raciocínio do discurso a vossa excelência atira eu estou desconfiado ah como eu pego rápido pera aí excelência por isso que as coisas estão fazendo de Jardim da Penha Luciano botou vossa excelência como líder lateral dele a gente vai no discurso todo o discurso que eu faço aqui o vereador Marcelão já reparou o vereador Bolão é o maior aliado é o melhor aliado do prefeito Luciano é Marcelão não eu dou a parte a vossa excelência pode falar eu sou o senhor aliado maior aqui eu vou lhe dar a minha parte de 5 minutos para a vossa excelência continuar falando depois de vossa excelência sou eu não excelência eu só estou pedindo a vossa excelência quando a gente está num vai de raciocínio eu não tinha escutado vossa excelência ter falado o apelido aquilo que dona dadá igual a dona gilda cozinha bem mamãe faz a muqueca bem dona dadá faz o que galinha com o que galinha com quiabo ah então ele ouviu ah tá então ele ouviu então essa é do parlamento nós temos que discutir mesmo a cidade tem que sacudir mesmo o prefeito tem que estar sabendo se essa câmara foi passiva ou não hoje lá não é mais e eu tenho certeza que o prefeito gosta desse debate o debate que não tem que ser escondido nem feito debaixo dos escuridões dos edredons das casas noturnas nem nos túneis tem que ser no parlamento ele tem que ser transparente porque até eu e Marcelão para se esconder é difícil então senhores vereadores já acabou o meu tempo a Marcelão me deu mais cinco então eu queria dizer vereador Marcelão vereador Davi que chegou agora depois de um de uma pressão vereador Davi a panela de pressão não começou nem explodir eu fico preocupado se ela explodir é uma excelência para o CTI calma então temos que acontecer as coisas acontecendo na cidade às vezes a gente vê a reclamação do vereador Luiz Emanuel aqui coisas poucas ninguém quer nada e eu quero deixar de propo o movimento que está a frente nessa cidade não é para ganhar mais espaço não se nós temos indicações lá que isso é normal cada um tem direito seu e não adianta vir com ameaça não ameaça nessa idade que eu já estou para mim não tem mais não tem mais sentido nós temos que ter a discussão do parlamento até aqui por que que não pode ter a sua faixa lá e não pode ter a minha as minhas indicações e pode acontecer tanta coisa na cena da cidade onde eu sou o terceiro vereador mais votado lá o vereador Luiz e você vai promover eu vou promover ninguém não a discussão é aqui a ciclovia ela tem que ter muito bom para a cidade mas a ciclovia tem que ter um dia a dia para o trabalhador que leva marmita também para não pagar passagem como o vereador Devani falou aqui com a ideia dele e nós concordamos tem que ter um parquímetro vereador como a vossa excelência falou e se eu fosse a vossa excelência já fazia uma indicação um projeto de lei tem que ter lá o cartão de crédito a nota ou a moeda para receber também como a vossa excelência chamou aqui parabéns boa ideia da vossa excelência tem que ter a unidade de saúde lá onde o Luizinho está o vereador Luizinho representar tem que estar onde o vereador Rogerinho chega aqui reclama que acontece muita coisa e ainda falta coisa acontecer lá no bairro São Pedro onde na avenida principal teve a iluminação pública mas lá dentro de fato não entra o vereador Vandes quer dizer para a gente não adianta consertar só a sala da grande São Pedro tem os quartos tem o banheiro tem a cozinha tem o terraço tem tudo a casa ela não pode ser daquela casa quando não tinha nada não existe nada perde o suor Deus sou generoso comigo além de nascer num dos lugares mais antigos mais bonitos é uma cidade central tudo que passar pela cidade para o lado norte da cidade o lado sul da cidade aliás o lado sul norte da cidade o lado norte da cidade aliás a gente tem tem que passar pela praia de suor pela avenida do Césilau ou pela avenida do Césilau tem sorte mas tem cidade que não tem tem bairro que não tem eu sou do tempo eu sou vereador aqui no tempo quando nós tínhamos orgulho de dizer os morros de vitória estão muito bem mas agora não é os morros é o alto lá onde eu moro não pode falar vereador tem que ser alto São José alto Santa Helena alto Jesus de Nazaré alto não os morros não tem nada a ver uma coisa aquela outra a nossa cidade é bela porque ela é rodeada de morros então para acabar meu discurso e deixar aqui o vereador o maior vereador do Espírito Santo vai vir conversar aqui em todos os sentidos não só no tamanho mas eu queria deixar esse recado que nós vamos para o embate mas é o embate republicano responsável com a cidade e nós vamos discutir ela sexta-feira agora eu vou pedir um favor a vocês vereadores não dá vereador Luiz Emanuel é vereador não querer vir aqui depois querer tumultuar e não conta comigo nós temos aqui não temos hora para acabar e queria convidar todos os vereadores aqui amanhã vai ter uma audiência pública sobre a emenda que eu fiz sobre os outdoors da cidade às 19h quem quiser comparecer parece que não quiser também é problema de cada um muito obrigado vereador Marcelão pelo restante do tempo boa tarde a todos a todas falar depois de vereador Zezito é até difícil vereador empolgado mas vereador Zezito eu estou muito feliz como vossa excelência fala que eu estou sendo contemplado algumas coisas que eu peço ao prefeito graças a Deus estou sendo contemplado até lá no bairro como vossa excelência fala no bairro coincidência vereador viu vereador Zezito eu vereador Luiz Emanuel vereador Luizinho eu infelizmente fico triste fico alegre ao mesmo tempo triste porque no dia 17 de abril de 2013 eu fiz uma visita do vereador Luiz Emanuel ao SESC lá no centro da cidade com o Alexandre Alexandre Lima o ex-secretário de cultura e fiz a indicação que pudesse ser feito o Natal encantado e o Alexandre me respondeu aqui na indicação e graças a Deus com a indicação desse vereador vai ser feito lá em Vitória no centro vereador Luizinho né então graças a Deus os meus pedidos estão sendo atendidos também pelo prefeito lá no centro da cidade também né no dia 21 uma realização da prefeitura junto com a tribuna dia 20 21 de 20 a 21 e 30 aberto a todo o público aquele ato de Natal que tem lá em Curitiba também vai ser feito ali no SESC então quero agradecer aqui pela minha indicação de ter sido atendida vossa excelência me dá uma parte foi vossa excelência que está sendo atendido no centro foi vossa excelência que mandou fechar o bar da zilda lá não vereador pelo contrário lá eu estou na luta que possa estar aberto o bar da zilda que é uma tradição da piedade aí eu vou procurar saber quem foi que mandou fechar mas vossa excelência vereador Zé Zil estava falando sobre a questão de orçamento vereador Luizinho vereador Luiz Emanuel vereador Namcheque vereador Antos Marim principalmente e vereador Boulão vereador Rogerinho o CBI que toma conta vereador dos telecentros da cidade é a minha preocupação que o contrato vai até agora dia 31 e até hoje não teve nenhuma reunião para dizer eu queria ver do Rodrigo e o vereador Rodrigo que possa estar me trazendo essa notícia e o vereador Namcheque que é líder do governo que tem um dizer lá na associação dos moradores de Jardim na Pé que vai ser fechado o telecentro né e aí vai as várias lideranças comunitárias presidentes da sociedade moradores estão preocupados com isso né e em relação ao orçamento orçamento em relação aos falecentos é um orçamento pequeno vereador Luizinho por não uma parte senhora se vocês tocaram aí no no que tange aí o bar da companheira Vila no centro o bar está fechado por falta de habites o alvará do bairro como todos comerciantes estão com a mesma situação de reformar renovar seus alvarás devido ao habite então o bar foi fechado por falta de habite falta de alvará de funcionamento agora vereador é como o vereador Zazildo diz é uma coincidência porque o bar da Zilda está lá funcionando não tem habites e os outros bairros que não tem habites estão funcionando tem que fechar a vitória vereador aí aí vereador você vai me chamar para a briga que eu vou fazer uma pesquisa a partir de amanhã e vou trazer para essa casa os bairros e restaurantes dos comércios que não tem habites aí eu vou covardia vereador aí eu vou covardia né mas para me encerrar em relação ao CDI vou te dar uma parte vereador em relação ao CDI a minha preocupação porque as pessoas nos bairros mais necessitados vão ficar sem poder usar os computadores sem poder acessar seus e-mails sem poder acessar suas redes por não vereador Devani só para título de informação primeiro vossa excelência está gritando muito só para tirar informação aproveitar que vossa excelência está fazendo uso da fala me parece que o deputado Cláudio Vereza acabou de pôr à disposição a liderança do PT na Assembleia por insatisfação com a conduta dos colegas de partido hoje com a derrubada da sessão ok vereador só para encerrar hoje saiu aqui na capa da tribuna os bairros com a internet liberada então a gente vive aí momento de informática em toda a cidade e o momento da CDI vivendo esse impasse sabendo se vai ser renovado o contrato eu queria ver o líder do governo e o representante aqui do executivo Rodrigo que possa trazer para a gente essa resposta muito obrigado encerrado tempo destinado aos oradores inscritos passamos a ordem do dia necessária porém a recomposição do coro para abertura mais algum vereador mais algum vereador doutor Davi tendo o número suficiente nós vamos colocar em discussão e votação o veto total ao projeto de lei 454-2003 de autoria do vereador Rogerin que dispõe sobre o programa de aproveitamento de terrenos baldios e área pública no âmbito do município de Vitória da Autos Providência a comissão de justiça foi pela manutenção do veto total a votação necessita de uma lei absoluta matéria em discussão discutir presidente vereador Luiz Emanuel para discutir por 5 minutos Rogarim eu quero discutir senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhores vereadores eu quero adiantar para o vereador Rogerin Pinheiro que vou votar com vossa excelência pela derrubada do veto vossa excelência me pediu não tem por que negar esse voto eu à luz do que aconteceu nos últimos dias aqui na câmara em relação a toda a movimentação dos vereadores a nossa movimentação de todos os vereadores dos 15 vereadores em particular desse vereador vereador Davi Ismael ainda que na ausência de vossa excelência de toda essa movimentação vossa excelência estava se movimentando para outro lado para cuidar da vossa saúde primeiro quero desejar boas-vindas e feliz com o seu pronto restabelecimento aí precisa comer mais alguns mistos quentes para ficar um pouquinho mais fortinho dando emagrecida vereador de uma maneira muito sincera da minha parte eu torço para que tudo isso dê certo torço para que tudo isso dê certo para que tudo que está sendo estabelecido de relacionamento entre câmara municipal e poder executivo possa dar certo é o que é difícil dar certo é quando você não consegue obter respostas sobre as coisas mais absolutamente republicanas como todo mundo gosta de dizer essa expressão aqui que se tem eu queria até agradecer o vereador Fabrício Gandini na quinta-feira passada depois de uma sessão aqui diretamente onde nós nos envolvendo um debate acirrado aqui tivemos oportunidade para conversar restabelecer um diálogo que estava um pouco interrompido fico feliz com isso o vereador Fabrício Gandini sabe muito bem que esse vereador o secretário Rodrigo Ramos não vai bater na porta da prefeitura para pedir emprego para ninguém não vou lá pedir emprego eu vou lá discutir o interesse que eu observo das pessoas que vivem nessa cidade já vou repetir mais uma vez aqui o que já disse não creio em absoluto no declínio ético-moral do prefeito Luciano Rezende muito pelo contrário acredito que até o final desse mandato ele haverá de manter uma postura como ele sempre teve na vida pública o que está a discussão vereador Luizinho e vossa excelência disse bem aqui é a peça orçamentária e é bom que não tentem deturpar isso porque eu virei aqui defender isso até o final eu por exemplo Rodrigo Ramos acabei de pegar aqui e estou estudando orçamento me chama atenção vereador Zezito Maio é os encargos sociais e pessoal em 2013 foram da ordem de R$ 598.316.831 R$ 91 em 2014 foram para R$ 817 milhões e a previsão para 2015 é R$ 926 milhões ou seja está crescendo assustadoramente a folha de pagamento da prefeitura nós estamos gastando quase um bilhão de reais no próximo ano com encargos e pagamento pessoal ora eu consigo construir aqui a luz da minha interpretação matemática até algum aumento naturalmente até com reajustes que são feitos aos servidores etc é desse ano para o próximo ano o aumento da folha de pagamento é de mais de R$ 100 milhões então assim nós precisamos de uma explicação mais nítida sobre tudo isso entender melhor isso afinal o governo tem que se preocupar tem falado disso dado publicidade ao fato de que está reduzindo despesa na prefeitura de Vitória lógico nós sabemos que a folha orçamentária é uma folha você precisa jogar para cima né mas assim temos que discutir tudo isso resolver o que nós vamos fazer com o orçamento é resolver a vida das pessoas meu Deus do céu é encontrar saída para as pessoas que não estão conseguindo encontrar saída né fora isso é tem umas interrogações não tem algumas certezas hoje da movimentação política desvairada de alguns desvairada porque não tem responsabilidade com o que fazem que ando falando abobrinha para tudo quanto é lado abobrinha achando que tem poder muito mais do que tem e que vai gestar esse poder acima dos outros não vai em cima de mim não vai não nós vamos fazer esse debate aqui vereador não pode se achar acima do bem e do mal aqui só porque é da base do governo não tem que se colocar na posição mais ou menos igual isonômica e lembrar sempre do seguinte nada como um dia após o outro com a boa noite dormida de sono no meio excelência uma parte pois não vereador vereador Luiz Emanuel mais ou menos não tem que ser todo mundo igual aqui não é diferente não eu não estou pedindo igualdade não eu não gosto de ter vereador e se agir de maneira com uma fé na relação política com os outros vereadores eu já falei sobre isso aqui não é reclamar sobre algo que eu acho que é meu eu não sou dono de orçamento não sou executor de nada quem faz obra não é vereador apesar de alguns acharem que fazem tudo ficar decantando em verso de prova que faz o nome é legislativo que é executivo até lá eu só vou dizer que o seguinte não vão me tratar de maneira dissimulada hipócrita achando que vou ficar calado eu vou falar daqui é minha arma vou usar a tribuna para denunciar essas ações e estou acumulando estou guardando comigo na hora certa eu saber o que dizer isso não tem nada a ver isso não tem nada a ver com o prefeito tem a ver com a relação entre nós aqui e tem a ver com o prefeito a discussão do assamento da cidade essa discussão eu quero fazer com ele ok vereador obrigado mais algum vereador gostaria de discutir a matéria vereador antes marinho pedi o vereador devanir para assumir a presidência por alguns minutos projeto de lei do vereador rogerinho pinheiro que dispõe sobre o programa de aproveitamento de terrenos de terrenos baldios e áreas públicas no âmbito de município de vitória e das outras providências o vereador é um lutador aguerrido pela aquela comunidade principalmente barra da penha tararé parabéns parabéns vereador rogerinho pinheiro senhores vereadores acho que essa casa independente se está em pauta mas está tramitando essa casa que é o orçamento eu queria ter visto porque o orçamento fui conversar com algumas pessoas Sérgio quando eu falei assim não, o orçamento não prevê isso aí me falaram o seguinte nem que tudo está previsto vai acontecer vereador aí eu fiquei preocupado não quer dizer que vai acontecer mas a gente tem que prever se caso lá na frente for acontecer já está aí aí eu fiquei pensando o tratamento que alguns emissários do prefeito dão a essa casa quando fala dessa forma não, quando estiver lá na frente se der a gente faz porque eu fui questionar em Vitória vereadores existe 29 bairros que é compreendido de morros 29 bairros que é compreendido de morros vou citar aqui Santa Tereza é a parte baixa de Santa Tereza mas tem o alto de Santa Tereza são 29 bairros na cidade são mais de 611 escadarias vereador Nelzinho vereador mais de 611 escadarias fora os cruzamentos que não deixam de ser uma escada e por que não não prevê no orçamento da câmara a revitalização dos morros a revitalização das escadarias dos morros não existe uma vírgula neste orçamento eu tenho parente que mora em morro vereadores a dificuldade para se construir carregar sacos e mais sacos de areia nas costas latas e mais latas de balde seria um grande investimento da história desse executivo vereador Anderson Marinho uma parte sim excelência olha essa é a transformação que essa cidade precisa viver de verdade é aquilo que eu tenho vindo bater aqui vou me juntar a vossa excelência a excelência representa muito dessa parcela da sociedade vitória e tem que estar coberta de razão a mudança que nós esperamos é aproximar de vez que já foi prometido no passado não aconteceu uma cidade mais excluída dessa cidade onde a inclusão parece que chegou com mais força agora é a hora de prioridade você tem toda razão vereador Sérgio vereador nós tivemos a grande oportunidade nesse ano em março de começar a tornar isso realidade quando foi aprovado o PAC 2 80 milhões para a cidade para colocar os planos inclinados nos morros mas infelizmente a administração entendeu como inviáveis esse equipamento para a cidade entendeu até hoje eu não entendi essa decisão uma parte silêncio sim silêncio silêncio bem lembrado do vereador Sérgio o vereador Sérgio falou foi aprovado aqui eu não entendo isso eu não entendo essa coisa vereador Sérgio porque foi aprovado aqui com regime de urgência eu queria 80 milhões para o plano inclinados e foi não foi viável como que não é viável e manda para cá o executivo manda para cá no regime de urgência depois disse que não é viável eu não entendo como é que é isso muito obrigado senhores vereadores então são 30 são 29 bairros compreendidos em murros mais de 611 escadarias no município de Vitória fora os cruzamentos que não deixam de ser escadarias e aí o por que não ter criado o projeto de revitalização dos murros revitalização das escadarias eu só quero fazer de São Lugo lá em Santa Clara está difícil só para finalizar a secretária que não é mais secretária da pasta hoje Lenise ela vai para as mídias os jornais dizendo que esse projeto é inviável e coloca os moradores da piedade para dizer que é inviável eu duvido se tem morador na piedade dizer que é inviável um projeto desse dizer que não tem interesse não tem demanda vamos lá conversar com eles e aí eu queria me juntar ao vereador Vinícius Simões ao vereador Nami que é mais próximo daquela região vereador quando vossa excelência fizerem reuniões naquela comunidade me chama que eu vou fazer essa pergunta àquelas comunidades se o que a secretária falou se procede vereador acabou o tempo vossa excelência muito obrigado mais algum vereador para encaminhar pela ordem senhor presidente ninguém mais para encaminhar para discutir ele estava discutindo pela ordem senhor presidente fase de discussão alguém mais para discutir não estou pedindo um pela ordem está concedido excelência é me juntar ao vereador Vanderson Marinho eu acho que o tema que ele que ele colocou ali da tribuna da câmara era muito importante vereador Vanderson Marinho eu acho que vossa excelência já para início do ano convocasse uma audiência pública aqui nessa casa e conforme vossa excelência colocou nós temos 29 morros de vitória vamos chamar os moradores desses morros para vir aqui e debater e ver se é importante ou não a matéria que vossa excelência coloca ali eu acho que os moradores vão querer sim eu quero encaminhar alguém mais para encaminhar é só encaminhar ou está na fase de encaminhamento na fase de discussão discussão então vou lá discutir senhor presidente senhores vereadores como líder do prefeito eu pedi o regime de urgência aqui para acertarmos a possibilidade de através de recursos do PAC trazemos para Vitória também essa alternativa que já é vitoriosa em várias cidades brasileiras com destaque para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro está reconquistando o território naquela ação que eles que eles desenvolvem para recuperar a comunidade que estava sob o controle do tráfico de drogas esse projeto de acesso de mobilidade é central é estratégico nesse sentido e o governo resolveu é disseminar em parceria com os municípios nós sabemos vereador Sérgio que é um engenheiro nós sabemos que nós temos uma beleza maravilhosa na nossa cidade que é esse maciço central que é também embora seja uma beleza extraordinária mantenha uma das maiores reservas urbanas do Brasil que é o maciço de Vitória reserva urbana extraordinária que lembra todo mundo que conhece essa reserva lembra da floresta da Tijuca no Rio de Janeiro nós temos embora tenhamos essa esse predicado da natureza temos também uma dificuldade imensa Vitória é uma cidade morrada uma cidade que tem parte de sua população assentada no morro morro sujeito a deslizamento morros sujeitos a a as intempéries naturais morros que já protagonizaram tragédias morro do macaco ali a última grande tragédia que nós sofremos ali na região de Itabuazeiro todo ano tem um desabamento de barraco tem um desabamento de muro de terra aí nas encostas de Vitória sabemos que Vitória Vitória não é uma cidade que alaga quando chove muito ela não alaga ela alaga mas rapidamente a água flui grande problema nosso são as encostas perigosas então senhor vereador vereador Dovani eu acho que a prefeitura pode e tem razões para oferecer esclarecendo isso realmente os vereadores que aprovaram sem maiores problemas aquele regime de urgência para nós acertarmos os projetos de plano inclinado os vereadores colaboraram com a prefeitura não se recusaram houve a votação unônima aqui e agora aproveitando vossa excelência como nas suas últimas aparições como líder de governo onde assumiu a presidência da câmara vossa excelência não tem uma justificativa para isso não para isso nós achamos que a prefeitura o prefeito não ia fazer isso por descaso não ia fazer isso por nenhuma razão subalterna realmente não tinha o projeto se o projeto de plano inclinado se nós não vamos experimentar existe razão ponderável porque não tinha o projeto não tem o projeto mas o custo dele a manutenção o custo benefício vossa excelência pode trazer o projeto vereador uma coisa é o complexo do alemão que tem 300 mil pessoas outra coisa é um morro que que tem algumas dezenas de famílias eu soube que parece que devolveu porque não tinha o projeto então eu acho que o que está faltando é um confronto de esclarecimentos os vereadores precisam ser esclarecidos e a prefeitura mostrar as razões que são todas as razões eu imagino ponderáveis que justificassem a não opção pelo esse projeto de plano nós sabemos que ele é caro nós sabemos que a prefeitura teria que dar uma contrapartida e nós sabemos que a prefeitura só iria fazer isso se justificasse realmente alcançasse um bom número de famílias e de pessoas porque é um problema muito grande só para encerrar o vereador Devani que me pediu um aumento um aumento um aumento o vereador que me pediu uma parte mas eu não tive oportunidade de conceder nós precisamos dotar a vitória de condições de acessibilidade a última grande revolução feita em vitória foi até acho que na administração de Luiz Paulo com a implantação dos micro-ônibus até lá em cima então a grande revolução a última grande eu acho que foi a adoção dos pequenos ônibus que puderam chegar onde os grandes ônibus nunca iriam chegar então aquilo ali foi uma pena de lá pra cá nós não tivemos nenhum grande salto mas vamos chegar lá nós vamos chegar lá com o Luciano Rezegh vereador matéria continua em discussão o vereador Luiz Emanuel para discutir a matéria então o vereador Zezito para discutir a matéria por cinco minutos é porque ele quer encaminhar está na fase de discussão está na fase de encaminhamento três minutos o vereador encerrada a fase de discussão encaminhamento o vereador Luiz Emanuel por três minutos na verdade o que o vereador da Michec fez aqui foi exatamente o que eu esperava dele corretíssimo não tem até para aceitar a justificativa do governo de que por conta da inviabilidade do custeio dessa máquina que possa ser instalada para poder organizar esse recurso que não é pouco 80 milhões de reais é muito dinheiro então não vai ser feita a obra o dinheiro vai ser devolvido ao governo federal só que nós estamos sabendo isso agora essa que é a questão porque o problema é que a câmara simplesmente ela foi ignorada ela foi importante para votar o processo foi importante para discutir em regime de urgência para fazer cumprir o apelo que a prefeitura e nós entendemos no momento de crise 80 milhões de reais é muito dinheiro é preciso que ele pare para que a gente possa ter clareza sobre o que vai ser feito eu concordo que não é de bom feito depois de um processo como esse que pelo menos não seja justificado aos vereadores olha vocês votaram em regime de urgência a câmara aprovou mas nós não poderemos dar corpo a isso porque não tem o município não teria condições de bancar o custeio dessa máquina que eu tomou isso lá faltou conversar com a câmara ainda que alguns vereadores me parece que fiquem tranquilos porque parece já sabiam está faltando conversar um pouco mas não posso dar parte é encaminhamento assim essa reclamação que insiste em acontecer aqui dos vereadores é natural que aconteça porque nós estamos debruçados agora sobre a questão orçamentária sobre a escassez de recursos que é o reclame permanente do município que falta dinheiro que falta recurso e quando você estabelece um plano para organizar uma demanda futura você fica com muito mais facilidade para poder depois executá-lo o que me parece em algum momento é que falta um plano falta um plano bem construído para que a gente possa ter acesso a peça orçamentária está aí eu falei aqui agora há pouco o vereador Sejão esqueci de dizer tem 10 milhões de reais reservados para pagar estagiário tem dinheiro para pagar estagiário na feitura de Vitória além dos mais de 900 milhões da folha tem quase 10 milhões mais de 10 milhões de reais para pagar estagiário vamos ter um pouco mais de acesso aos dados um pouco mais precisos sobre tudo isso para que a gente possa trabalhar naturalmente o que nós discutimos aqui ontem o vereador Devani e alguns paravam sobre alguma dúvida regimental aqui eu não tenho dúvida sobre o regimento não eu só tenho a única certeza o plenário da Câmara Municipal é soberano e poderá ou deverá concordar ou não com a peça orçamentária seja ela do jeito que ela está ou emendada pelos vereadores eu acho o governo precisa abrir essa discussão ainda tem uma semana e não tratar de trabalhar essa coisa perifericamente pode dar errado o prejuízo pode ficar maior depois então é melhor conversar mais detidamente chamar os vereadores olha nós podemos sim vereador Vanu Sumarinho locar recursos para a região de São Pedro nós podemos cuidar das escadarias de Vitória sim está aqui o ninguém apontou para nós ainda onde vai ser gasto de recursos isso feito pode ser que tranquilize a Câmara e a gente concorde com o orçamento pode ser que a gente não concorde nada disso e não vote o orçamento ou não concorde com ele eu só estou que não votar o orçamento é um problema problema para quem? o problema é votar o orçamento de maneira equivocada quando ele não na verdade quando não contrai os interesses da sociedade se tiver um interesse colocado aí problema nenhum agora eu sou o sabedor vereador Neuzinha de algumas demandas que a sociedade tem e que não estão incluídas ali possivelmente a golegia a autoconsolação a grande a bairro da Penho o Itararé a região de vossa a excelência atua também tenha e precisa ser contemplado eu preciso ver um plano para ver erguida as unidades de ensino e vitória que estão com suas obras paralisadas há muito tempo vereador quero encaminhar seu presidente vereador Zezito Mario eu vou encaminhar eu vou ceder depois eu quero falar vereador vereador Marcelão pelo tempo não é coisa rápida só para lembrar vereador não podia dar parte viu vereador Luiz Emanuel vereador Luiz Emanuel o assinista não poderia dar parte só para lembrar a vossa excelência que eu se eu não me engano né preciso verificar isso e pedir a informação do governo do executivo isso quando é devolvido tem uma multa entendeu além de tudo tem uma multa então eu acho que a gente precisa estar bastante ligado em relações muito obrigado mais algum vereador para encaminhar a matéria eu quero vereador Rogerinho pelo tempo três minutos saudar todos vereadores nesse tempo de três minutos vou tentar ser muito rápido ver se eu ganho o voto do vereador Vinícius Simões mas tudo bem gente esse projeto é um projeto que dispõe sobre o programa de aproveitamento de terrenos públicos e privados no município de Vitória da Outros Providências nada mais é para quem anda nos borros de Vitória para quem anda nos lugares mais assim considerado baixa renda da cidade onde tem as ruas mais curtas normalmente os moradores eles não tem vereador Luiz Emanuel eles não tem garagem eles colocam exatamente o veículo nas ruas porque não tem garagem e aí o que acontece qual é a ideia do projeto é que o poder aquisitivo do pessoal do morro cresceu vereador uma parte silêncio é uma parte silêncio cresceu mas ainda tem muita gente que precisa avançar então deixa eu só explicar e dou uma parte para a vossa silêncio Luizinho e aí o que acontece qual é o barato com a vossa silêncio vai lá fala então eu quero parabenizar a vossa silêncio pelo projeto porque lá no morro da torre da Santa Maria nós temos uma área pública lá que é do governo federal mas é pública tá e essa área é ociosa e a comunidade da Santa Maria no morro da torre não tem onde botar um carro então eu acho que poderia ceder aquele terreno para que os carros daquela população pudessem ser guardados ali naquele mundo então eu vou voltar com o vossa silêncio obrigado se você parar para analisar vereadores e quem anda a cidade consegue observar isso você chega num barro igual o bairro da Penha por exemplo os moradores infelizmente a parte alta lá em cima que tem um carrinho aí entra você vereador Bolão presta atenção aqui vereador Bolão o cara lá de cima hoje do morro da parte mais alta não tem como o carro chegar lá em cima ele vai deixar o carro aonde vereador ele vai deixar na primeira rua vereador Serjão a primeira rua que tiver acesso mais próximo a casa dele concorda? ele não vai deixar na praia do campo para subir a pé de ônibus e aí o que acontece eu acho que a gente tem que começar a discutir um programa social por essa questão os morros sempre são prejudicados vereador Vando Sumarinho falou aqui uma questão importantíssima precisamos revitalizar os morros de Vitória não é só o centro da cidade centro é importante é importante vereador Vinícius Simões centro é importante vereador Namicheque que é do centro também mas só que a gente precisa revitalizar o centro tem que criar um programa dessa forma e aí o que eu digo para você revitalizou o centro ok mas vamos revitalizar os morros de Vitória também e aí aquele cara que mora na parte alta do morro ele não tem um lugar aí tem um terreno baldio lá Marcelão do poder público que está lá parado que poderia só bater ali um liso de repente ele é ocioso e tal e bate coloca ali a galera para estacionar o carro ajudar vereador Ismanel vereadora Neuzinha se é um terreno no projeto fala que se é um terreno privado ele tem o direito ou não se ele quer ou não vir fazer essa parceria junto à prefeitura de Vitória eu não estou obrigando quem tem um terreno privado vereador Marcelão a vir cá e ter que ceder o terreno não ele fica a critério dele vir cá conversar com a prefeitura de Vitória então assim o que eu quero pedir a você já vou encerrar presidente eu sei que vossa excelência é democrática que vai me dar mais um minuto o que eu quero pedir para você gente se a gente não começar a discutir os morros da cidade também nessa casa eles vão ficar sempre para trás não existe duas cidades não é uma cidade só em Vitória e na propaganda eleitoral a gente vê esse discurso de todos os prefeitos existe duas cidades mas na hora quando a gente precisa criar fundamentalizar fundamental melhor dizendo a gente cai exatamente nessa questão de sempre não ter recurso sempre que há dificuldade e o pobre que paga o imposto igual ao do rico continua fazendo igual aquela propaganda lá no Zona Total né então assim eu gostaria de pedir o voto dos vereadores obrigado presidente democrático vereador Devani Ferreira vereadora Neuzinha de Oliveira pelo tempo de 3 minutos para caminhar matéria vereador Rogerinho queria parabenizar você vossa excelência com o projeto é uma realidade é uma realidade que a comunidade né dos morros vereador Rogerinho aqui nessa casa já foi apresentada uma proposta em 2000 em 2000 aonde no ano de 2000 ok estava no primeiro mandato aqui 14 anos atrás um desses projetos dizia o morador que tinha o seu terreno que não tinha condições de construir no momento para ele não ficar pagando impostos ele poderia fazer em regime de comodato com a igreja ou com a entidade da comunidade para uma horta comunitária e ele ficava isento de impostos de sua autoria vereadora sim excelência então assim não está de parabéns vossa excelência eu acho que a gente tem que pensar como usar já que nossas comunidades em vitória no contexto geral ela não tem para onde crescer nós temos que usar mesmo a imaginação de todo o tempo então essas parcerias quando se dão quando se olha com o olhar de crescimento ela é importantíssima a via do morro do jaburu foi feita e ela não tem calçada não tem recuo para ônibus não tem recuo para parar um caminhão para atender um comércio não tem local de parar uma ambulância só tem o mirante o mirante é o local o mirante é o local de manobra só que naquela época os moradores não tinham carro e agora eles têm carro então aquela via ela é mão dupla tem carro parado dos dois lados sobe o ônibus sobe o caminhão da cerveja então assim virou um caos é uma realidade as pessoas quando abaixou o IPI para as pessoas adquirir o seu carro mas não tem lugar de estacionar então vem a fábrica de multa então se dá com uma mão e se tira com a outra é necessário que as pessoas entendam que nem tudo que reluz é ouro então voto com vossa excelência e fica aqui o meu apelo da continuação da via Maria Paixão Santos ampliação do jaburu muito obrigada desculpa senhor presidente vem caminhar rapidamente vereador Serjão logo depois vereador Vinícius é regimental vereador Rogerinho queria parabenizá-lo pelo projeto e dizer vossa excelência o seguinte uma solução que é muito usada nos países primeiro mundo na Alemanha você constrói torres torres de edifícios garagem na entrada da cidade porque as cidades são muito congestionadas a pessoa chega de carro estaciona um carro ali normalmente os pés com elevadores e tal cabe milhares de carros e a pessoa pega ali um táxi de transporte coletivo e entra para a cidade para evitar que o carro adentre na cidade esse conceito poderia e deve ser usado nos morros porque os morros eles tem que ser urbanizados começar esse igual foi feita essa bela ideia do do vitória de todas as cores embelezou os morros é urbanizar tornar o morro um lugar agradável de se morar para depois você não tem que fazer igual o Rio de Janeiro está fazendo agora está tendo que resgatar os morros aí você vai lá no Rio de Janeiro num complexo do Alemão pega um teleférico como nós fomos aqui com a equipe inclusive da prefeitura na época visitar os planos inclinados teleférico teleférico lá é coisa de primeiro mundo as estações de teleférico maravilhosas tudo limpinho bonitinho novo para que? para o cidadão criar uma sensação de que ele está no lugar que o lugar dele é bonito e ele preserva aquilo ali ninguém picha uma coisa maravilhosa então esse espírito que nós temos que desenvolver nos morros aqui e essa lei poderia servir como um incentivo para na base dos morros identificar áreas construir difícil para que o cidadão possa deixar seu carro ali e a partir dali algum transporte coletivo ou modal que seja um plano inclinado qualquer que seja que leve o cidadão até a casa dele com segurança e com conforto leve o material de construção leve a compra leve o que for porque quem mora em morro ele tem dificuldade o tempo todo na hora de comprar um equipamento um armário entrega aqui no Aldo Morro um armário compra lá aí você vai ver o cara subindo com o armário nas costas então isso que a gente precisa privilegiar e o projeto que nós tínhamos aqui aprovado a prefeitura pediu autorização para a câmara para contrair empréstimo na Caixa Econômica Federal de 80 milhões a contrapartida seria 4 milhões eu sei porque eu acompanho esse projeto desde a época do João Cosa o Paixa que fez essa captação foi uma aprovação de projeto de pré-projeto a verba foi aqui pediu autorização para contrair o empréstimo mas vereador Rogerinho até dia 5 de março desse ano o projeto executivo para esse dinheiro sair teria que estar pronto e eu não sei se esse projeto ficou pronto eu não sei se foi inviabilidade porque eu acho que o custo de manutenção desse equipamento é muito baixo diante do benefício que ele traz então eu não sei se é o custo que ficou caro ou se o projeto que não ficou pronto caminhar presidente senhora presidente caminhar pois não três minutos para caminhar senhores vereadores senhora presidente exercício vereadora Neuzinha eu adoro Rogerinho gostaria de dizer a vossa excelência que vou votar com vossa excelência pela derrubada do veto por entender que o projeto de vossa excelência a proposição de vossa excelência ele é de um alcance social muito grande e aí vereador Luiz Emanuel eu me recordo bem que a abertura de acesso ao Morro do Jaburu e a abertura de acesso ao bairro Romão e bairro Forte São João ainda na gestão do prefeito Luiz Paulo que as coisas boas eu acho que a gente tem que aqui relembrar foi aberto e a coisa ela cresce gradativamente e o poder aquisitivo da população ele aumentou ao longo desses últimos anos e as pessoas o poder aquisitivo das pessoas e o crédito para comprar e a gente observa que indo a esses morros hoje por exemplo para você chegar ao mirante no Morro do Jaburu fica difícil porque as pessoas com os carros estacionam do lado direito e você não consegue estacionamento ou seja você tem que ir lá em cima para retornar às vezes a dificuldade é muito grande até para o micro-ondas chegar lá então nós já temos que pensar não só na questão dos projetos para levar material de construção lá em cima mas também na abertura dessas ruas e acredito que o projeto de vossa excelência dos estacionamentos ele é muito importante porque ele vai atender a essas pessoas que tem carro e se você conseguir abrir lá uns dois ou três estacionamentos que possa colocar lá 10, 15, 20 carros com certeza vai melhorar a vida dessas pessoas então eu quero dizer a vossa excelência que pode contar comigo pela derrubada do veto por entender que é de um alcance social muito grande obrigado senhora presidente vereador Vinícius Simões só queria registrar e lembrar em relação a questão do orçamento que o prefeito convidou os vereadores para uma reunião que ocorreu ontem anteontem isso e aí é importante registrar publicamente que houve esse convite para que os vereadores pudessem pessoalmente com o prefeito com o secretário Alberto conversar sobre o orçamento para o ano que vem alguns vereadores ficaram presença mas outros não puderam pela hora senhor presidente pela hora senhor presidente não está no tempo ainda cabe a parte não tem parte vereador é encaminhamento pois não pela hora senhor presidente eu queria falar para o vereador Vinícius que a reunião que o prefeito marcou foi após a reunião que o vereador Zé Zito em maio marcou na comissão de justiça de desculpa a comissão de finanças marcou uma reunião né após essa marcação da reunião do vereador Zé Zito com a comissão de finanças do qual eu faço parte vereador Luzinho e vereador Bolão o prefeito marcou a reunião no mesmo horário por isso que os vereadores não foram lá conversar com o prefeito foi no mesmo horário vereador Neuzinho foi no mesmo horário ah no mesmo horário não foi no mesmo horário vereador não cabe a parte vereador você é legalista não cabe a parte silêncio sábado vereadores o prefeito Luciano Rezende esteve lá na região da Grande São Pedro mutirão de limpeza e na oportunidade fizemos uma ação eu quero parabenizar a prefeitura pelo mutirão de limpeza e eu fiquei muito feliz com o prefeito senhores vereadores acho que é importante estar atento aqui que eu vou falar acho que serve para todos que o prefeito falou com todas as letras que ele é o prefeito da cidade e quando qualquer questão que ele for discutir de interesse da Câmara vai ser discutido com ele então eu não recebi nenhuma ligação do prefeito e nenhuma ligação não recebi ligação do prefeito não do prefeito não recebi nenhuma ligação do prefeito então por isso que não se um prefeito da cidade não conseguir fazer 15 ligações aí vossa excelência consegui fazer 15 ligações ele falou que quando ele quiser discutir qualquer questões políticas da cidade não falar com o Beto não falar com o Rodrigo falar com ele que ele é político e isso ele falou lá em São Pedro 1 falou comigo então excelência então acho que se ele chamou lá para conversar com o Alberto até porque o Alberto já esteve na casa para tratar do orçamento o Alberto esteve na casa para tratar do orçamento o problema todo do orçamento não foi votado é que está claro no orçamento que os investimentos não estão sendo igualitários para a cidade acho que é isso que está acontecendo a discussão é essa não tem outra discussão que não seja essa é os investimentos chegar nos morros chegar nas 611 escadarias que precisam ser melhoradas mas escadaria eu também quero é esse investimento a revitalização dos morros não subir morros só para pedir voto é diferente poxa a secretária com a competência daquela e os veículos de comunicação e falar que o projeto é inviável e pede urgência aqui nessa casa tratando essa casa com o maior respeito com essa casa mais excelência o respeito pede urgência de uma hora para outra a gente vota o projeto depois vai para a tribuna e a gazeta e fala que o projeto é inviável acho que esse é o respeito que nós estamos querendo para essa casa muito obrigado e o líder eu quero ouvir o líder mais alguém para encaminhar a matéria mais alguém para encaminhar matéria em votação se mantém não rejeita se mantém não rejeita não rejeita sim não rejeita não rejeita não rejeita não rejeita olha aí você falou assim não rejeita não rejeita só para reafirmar aqui o vereador Max da Mata o vereador Gandini eu o vereador Neuzinho esteve presente na reunião o vereador esteve né vereador eu tive presente presente é as 14 horas as 14 horas e a reunião aqui eram as 16 horas então só para para a verdade prevalecer veto total projeto de lei 180 2014 de autoria do vereador Rogerim que cria o conselho municipal de proteção dos animais CM COMU comúpeda comúpeda no município no âmbito do município a comissão constitucional de justiça foi pela manutenção do veto total a votação necessita de manhã absoluta matéria em discussão pode ser encaminhada matéria em votação veto sim mantém o veto não rejeito mais algum vereador vereador Max da Mata vereador Anderson Marim vereador Davi Ismael encerrada a votação 2 votos sim 8 votos não 5 abstenções rejeitado o veto do veto parcial ao projeto de lei número 56 2014 de autoria do vereador Anderson Marim que obriga os estabelecimentos que comercializarem comercializam bebidas alcoóis a exibirem em local visível informações sobre a proibição de dirigir após o consumo de álcool e da outra providência a comissão de constituição de justiça foi pela manutenção do veto parcial votação maior e absoluta matéria em discussão pode ser encaminhada matéria em votação vai encaminhar vereador matéria em votação sim mantém o veto parcial não rejeito o veto parcial pelo sim não rejeito o veto parcial não rejeito o veto parcial não rejeito o veto parcial 4 votos sim 4 votos sim 1 abstenção mantido rejeitado o veto do prefeito projeto de lei não rejeito o veto parcial não rejeito o veto parcial não rejeito o veto parcial vereador 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 antes de marim para encaminhar a matéria 3 minutos fazendo política não rejeito o veto parcial está pecando senhores vereadores a ata do consórcio intermunicipal para integração das políticas sociais que está pendente no processo oriundo do executivo entre Serra, Vila Velha e Vitória na época então o prefeito era Max Freit Filho Aldifas Bacelo passou João Cose secretária Ana Maria Petroneto prefeito de Vitória João Cose Carlos Cose atuou como presidente da Assembleia e estava em pauta a dissolução do consórcio intermunicipal para integração das políticas sociais a secretária Ana Maria Petroneto sempre informou que o consórcio formado como estratégia para captação de recursos do FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador junto ao Ministério do Trabalho emprego para qualificação social e profissional pois na ocasião o recurso só seria repassado aos municípios com mais de um milhão de habitantes a não ser que municípios menores se reunissem em consórcio hoje o consórcio também não se faz mais necessário devido as novas regras de inclusão de municípios que permitem aqueles com mais de 300 mil habitantes acesso direto aos recursos do FAT incluindo Vitória Serra e Vila Velha afirmou que em 2005 novas tentativas de captação de recursos junto ao governo federal foram tentados em sucesso que novas possibilidades de trabalho envolvendo os três municípios foram levantados para não puderem ser efetivadas então o consórcio deve concorrer por conta dos três municípios que o entregam então senhores vereadores o que faltou que ficou pendente na reunião da comissão de direitos consumidor hoje nós temos tranquilidade em votar tendo em vista que estamos com segurança jurídica que é a ata que estava pendente mas aí eu queria sugerir ao executivo com um projeto desse podia ser encaminhado para essa câmara um projeto de integração entre os municípios com responsabilidade social que o prefeito ele tem tido foco nos moradores de rua tirando eles da rua mas a cidade de Vitória é uma cidade de passagem quem vem de Cariacica passa por Vitória quem vem de Vila Velha passa por Vitória quem passa na Serra então é necessário essa integração eu quero sugerir ao prefeito que possa reunir os prefeitos da região metropolitana com essa visão porque quando se fala em moradores de rua responsabilidade social é difícil se não fizer de forma integrada eles ficam migrando o morador hoje fica no centro depois fica no centro de Vila Velha fica em Serra fica em Cariacica e depois volta para Vitória agora se não tiver uma ação integrada em conjunto social vai ficar como acontece hoje na cidade um cuida e o outro não cuida e de vez em quando a gente vai ver sempre um ou outro morador em situação de rua então eu quero sugerir ao prefeito Luciano Rezende que possa encaminhar para essa casa eu acredito na sensibilidade social dele que ele tem buscado isso junto com cada munícipe para trazer até essa casa de leis um projeto de integração social mas com grande responsabilidade para a região metropolitana mais um governador para encaminhar matéria matéria em votação e aí Obrigado. Temos o pedido de urgência. O vereador signatário, nos suas atribuições, requer regime de urgência do projeto de lei 334-2014, de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder, mediante procedimento de licitatório, a exploração comercial de 18 módulos de quiosques localizados na curva da juventude. O vereador Davi Ismael, para encaminhar a urgência. Vereador. Ah, tá. Boa tarde. Agora já boa noite a cada um dos vereadores, servidores da casa, assessoria. Se faz presente. Luiz Paula Morim, que veio ver se eu estava vivo ou não estava. Assumiria. Ei, não, tá ligado. Trata-se de projeto da curva da jurema, dos quiosques da curva da jurema. Por que que fiz questão de pedir a urgência? É o que isso aí, excelência? É uma mudança na legislação. Não, excelência. Eu peço antes, de quando eu vou pedir visto no projeto. Quem quiser me acompanhar. O que que se trata? O projeto de lei hoje, o processo licitatório hoje dos quiosques da curva da jurema, eu tive a oportunidade de conversar com todos os quiosques, divulguei, estive com todos os donos de quiosques. Estou retomando hoje, após minha licença médica, retomando o debate e dividindo com cada um de vocês. Que é o quê? O processo licitatório hoje precisa de ter uma adequação na forma com que acontece o projeto. A licitação, às vezes, acontece na forma de melhor preço e especificidade. Deveria ser só melhor preço, garantindo, assim, uma isonomia na participação da forma com que acontece. Tive, no primeiro momento, a preocupação com a rescisão dos contratos hoje existentes e a possibilidade de renovação que existe. Estivemos na CDV, quer dizer, CDV esteve presente na curva da jurema, junto com os donos do quiosque, JB. Aí, sim, tive tranquilidade de atender o próprio pedido dos donos de quiosques, que anseiam pela adequação da legislação hoje existente. Porque aquele local passa por um processo de melhora já há alguns anos. Ele vem melhorando, alguns quiosques foram embora, perderam, tiveram seus contratos cassados, mas alguns novos vieram. E ali, sim, é um local onde não há perturbação com relação a som e é um local propício para com que ocorra o fomento do turismo em nossa cidade. Fico alerta, acho que o vereador Luizinho que falou isso, que é a questão da água que está levando o canto lá do quiosque primeiro. Tem que ser visto de forma rápida, porque aquele cantinho é um cantinho especial, é um cantinho turístico e que precisa ter a sua legislação adequada. Mais algum vereador para encaminhar a urgência? Não tendo, vamos colocar a urgência em votação. Sim, aprova e não rejeita. Vereador Luizinho, você não vai falar sobre esse assunto? Não. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Mais algum vereador? Encerrada a votação? Três votos sim, oito votos não, uma abstenção, rejeitada a urgência. Projeto de lei número 266 de 2014, de autoria do vereador Écoles Belato, que dispõe sobre a criação do dia municipal de incentivo à leitura. A comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, a comissão de Educação pela aprovação. Matéria em discussão? Pode ser encaminhada. Matéria em votação? O vereador Écoles Belato. Tem mais um regime de urgência, vereadores? Mais algum vereador vai proceder à votação? Encerrada a votação? Encerrada a votação? Onze votos sim. Matéria aprovada. Regime de urgência, projeto de lei 360 de 2014, de autoria do executivo também. Vereador Nami, para encaminhar da nova denominação, escolas de ensino fundamental e tempo integral. Vereador Nami. Senhor presidente, seus vereadores, as escolas vão preservar o nome original. Estão acrescentando apenas a expressão integral, que ela tem que ser oficializada com o nome certo. É só para isso, uma modificação de nomenclatura. Precisa ser feita. Porque a escola tinha um nome feito através de lei, para ela... Só as duas escolas, as três... Mais algum, vereador? As três escolas. Estão recebendo... Desculpa, vereador. Ou também... Mais algum, vereador? Matéria... Vereador. Ei, votação. Desculpa, vereadores. Minuto, vereadores. Eu só quero a confirmação do vereador Nami, cheque, se o que vai ser acrescido é a palavra integral às três escolas. Só isso. Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral, Anacleta Schneider. Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral, professor Eunice. Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral, Moacir Avidos. Ok? Ok. Só a inclusão do tempo integral. Matéria... Urgência em votação. Mais algum, vereador? Mais algum, vereador? Mais algum, vereador? Vereador Luizinho. Votou, vereador Davi. Ok. Encerrada a votação. 14 votos sim. Urgência aprovada. Próxima pauta. Encerrada a ordem do dia, convido os vereadores para a próxima sessão, que será amanhã às 16 horas, para a pauta que mais ocorrer. Ir It Pode mathores são asenas. Apoiesse o acompanhante. É de por ar. Des Governmental de Ensino, o Parto Autor. 보관ceram com foco. E defenso, o marching do chão do chão. Défico de advantage.